Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma notícia não muito boa que veio da parte do Banco Bari. O banco toma a decisão que fez com que seus clientes perdessem limites e cartões de crédito. Veja seguir o que aconteceu. Então, gente, como vocês sabem, os cartões de crédito são uma ferramenta crucial na qual muitas pessoas dependem para suas compras diárias, incluindo mantimentos, gasolina e contas. Perder o acesso ao seu cartão de crédito pode ser muito estressante, principalmente quando a situação acontece de forma inesperada. Foi o que aconteceu com o Banco Bari. O banco recentemente fez seus clientes passarem por experiência, sim, ao tomar uma recente decisão, fazendo com que seus clientes perdessem limites e cartões. Vários clientes do Banco Bari relataram em um site de reclamações que o banco vem reduzindo continuadamente seus limites de cartão de crédito, em alguns casos até chegar a apenas 10 centavos de limite. Esta pode ser uma experiência extremamente estressante para os clientes que dependem de seus cartões de crédito para despesas do dia a dia e emergências. Segundo informação do banco, esta medida faz parte de um processo de cancelamento dos cartões de crédito oferecidos pela empresa. Embora o banco possa ter seus motivos para cancelar os cartões, ainda pode ser uma experiência frustrante e inconveniente para os clientes afetados. Segundo o Bari, os cartões terão um tempo de vida limitado funcionando apenas até o final do mês de março. A ação do banco foi inesperada. Clientes com um bom comportamento de equitação de debes e uso positivo relataram que tiveram seus cartões cancelados de forma repentina e sem aviso. As reclamações no site são diversas, mas todas sobre a mesma questão. As declarações do Banco Bari sobre o evento são contraditórias e não fornecem uma explicação clara. Em resposta às reclamações, a empresa alega que a redução dos serviços é baseada em uma reavaliação do perfil dos clientes. Para outros clientes, o Banco Bari sugere que o cancelamento dos cartões faz parte de uma mudança estratégica mais ampla para focar em empréstimos com garantia de imóvel e investimento em renda fixa. Então é isso gente, muita gente passando raiva com o Banco Bari. E você, tem conta nesse banco? Tem cartão de crédito aprovado no Bari? Já aconteceu com você também? Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre o Banco Bari. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho